Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E eu vou resolver agora alguns exemplos sobre soluções e misturas na unidade de 8 da disciplina de Química Geral, aqui da Unipampa, Campus Bagé, Rio Grande do Sul. Exemplos que foram apresentados em vídeo anterior sobre o conteúdo, mas que não foram resolvidos em vídeo. Então eu vou começar a apresentar aqui. Temos o exemplo G1, em que nós dissolvemos 10 gramas de açúcar e preparamos 200 ml de solução. E é perguntado qual é a concentração molar do açúcar ou da sacarose na solução. A massa molar da sacarose foi fornecida e a concentração molar é perguntada. Então temos que concentração molar é número de mols de sacarose ou de açúcar por volume de solução. Número de mols nós podemos calcular pela massa da amostra, dividido pela massa molar dessa amostra. Então é 10 gramas sobre 342 gramas por mol. Calculamos, então, o número de mols de sacarose ou de açúcar, 0,0292 mol. E substituímos na equação para a concentração molar. Número de mols por volume, convertendo 200 ml para litro. Nós temos 0,146 mol por litro. E esse encerra o exemplo G1.